O freio de estacionamento da captiva é elétrico e às vezes ele se encontra desregulado, vai parar em uma ladeira e não consegue parar somente com o freio de estacionamento. Muitas pessoas colocam em parque para segurar o veículo, isso não é certo porque o veículo fica preso no câmbio, pode danificar o câmbio. Então para regular é bem simples, vai em uma borracharinha, tirar a roda traseira, nessa parte aqui, tirar essa borrachinha e colocar uma chavinha de fenda ali que ele tem umas catracas, esse borracheiro vai fazer facilmente e vai deixar o freio de estacionamento desacionado lá e vai rodando isso aqui até regular. Quando travar ali já é o momento dele parar de apertar e funciona mesmo. Funcionou nesse veículo aqui na captiva, acredito que deve ser bem semelhante nas outras marcas e modelos.